Marcello, bem vindo Marcello, é meu sou bravo, eu vou fazer isso com você É legal, é? Vamos lá, vamos que mal, hein Gravinho, caminhamos É Eu sou famoso Não foi legal, não ficou bem Essa vida tranquila eu vou zoar, no crime é de partida, onde sequência da minha vida, o menor que eu não estou, você sabe o que é, eu vou fazer onde ficou! Eu vou te fazer, mas vou te neverar Como você quer, você vai te fazer Me deixa duro, eu vou te chamar Olha só, se mamou vai ser melhor Se você não me quer, eu vou te chamar Eu vou te chamar, não me deixa de chá Eu vou te chamar, eu vou te chamar Não posso falar, não me desiste, não me desiste É só me dar tranquilo, eu vou ocupar, o primeiro de partida O que será que eu não sou, você sabe como é que é O meu amor, não me adorou, não me adorou O que será que eu não sou, você sabe como é que é O meu amor, não me adorou, não me adorou O meu amor, não me adorou O meu amor, não me adorou